O primeiro aconteceu por volta das 9 horas e 20 minutos entre as ruas Veráquetá e Itacolomi, no bairro Menino Deus. O motociclista acabou perdendo o controle e caindo. Ele sofreu alguns ferimentos. Foi atendido ainda no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA. Poucos minutos depois, às 9 horas e 30 minutos, uma equipe do SAMU foi acionada para socorrer um outro motociclista que ficou ferido após colidir com o HB20. O acidente foi no cruzamento das ruas Clarice, Serqueira e Chavantes, no bairro Santa Terezinha. O jovem que acabou ferido neste acidente recebeu os primeiros socorros no local. Felizmente, sofreu ferimentos leves. A moto, diversas avarias, assim como também o carro. Neste local, moradores relatam inúmeros acidentes.